Olá! Quer aprender a fazer mini globo? Quer? Então, vem comigo! Eu sou a Rosana Almeida e você está no canal Artimirax, hein? Bom, pra fazer o nosso globo, vamos sovar um pedaço de massa preta pra fazer a base do globo. Depois que eu sovar, eu vou colocar-se na mão, faço a bolinha, achato, e vou alisar essa massa, tá? Abrir essa massa um pouco e alisar essa massa. Deixa um pouco grosso, assim, ó, tem uns meio centímetro, meio centímetro, mais ou menos. Por quê? Porque a bolinha vai pesar e aí a gente tem que deixar ele um pouquinho grosso, assim, pra ele não tombar, tá bom? Um pouquinho pesadinho, grossinho. Ó, agora eu cortei um ciclo com um cortador aqui. Pronto, aí fica assim o ciclo certinho. Você pode cortar aí com tampa de cosmético, também dá certo. Aí você vai sovar um pedaço de massa azul, coloca na mão e faz a bolinha também. Fez a bolinha? Faz assim, ó, um buraquinho dentro. Pega uma outra bolinha, aqui eu tenho um pedacinho de massa, de massa seca, sabe? Massa que já tá dura. E aí eu vou colocar aqui, vou forrar essa bolinha com essa massa aqui. Você pode usar a bolinha de isopor também, ó. Quando você vai forrando a bolinha, pode ser de isopor, pode ser qualquer bolinha, você tem que fazer isso aqui, ó. E rodando e jogando a massa pra cima, fazendo com que ela suba. Por quê? Porque senão vai gerar ar dentro dela. E lembrando também que se você for colocar, fizer com massa com isopor, com bolinha de isopor, você precisa passar cola branca e colocar a bolinha pra secar, a cola branca pra secar. E só depois de seca que você pode envolver a massa, tá? Porque senão não gruda direito e fica dando ar dentro. Aí te dá um pouquinho mais de trabalho. Ó, tá vendo? Fiz a bolinha. Agora, ó, ela tá toda irregular, toda amassadinha. Agora eu coloco na mão e vou alisar essa bolinha. Viro. Pronto, minha bolinha tá pronta. Enquanto seca em cima de uma espuminha, vou fazer as outras partes. Agora, vamos sovar um pedaço de massa cinza, pra gente dar continuidade nesse trabalho. Eu iluminei aqui, vamos ver se vai ficar melhor. Peguei um pedaço de massa cinza, sovei, coloco na mão e vamos fazer a bolinha novamente. Tudo é com base nessa bolinha. Olha, fiz a bolinha. Agora eu vou rolar pra frente e pra trás, assim. Vou rolar com isso aqui pra ficar mais certinho, eu prefiro. Aí você vai fazer um rolinho assim. Daí você vai pegar um palito de bambu, né? Vou até cortar um pedaço dessa massa, que tá muito grande. E vou atravessar, vou pegar só um pedaço. E vou atravessar esse palito aqui nessa massa. Por quê? Pra ela, como a gente vai montar molhado, pra ela não achatar. Porque a bolinha de cima, ela é um pouco... Como que eu posso dizer? Ela é um pouco pesada, né? Aí pra não achatar, vamos fazer isso. Depois que eu coloco o palito, ó. Eu tenho que rolar de novo, porque ele meio que achata. Pronto. Ficou assim. Vou passar um pouquinho de cola dos dois lados. Só um pouquinho mesmo. Vou pegar minha base. Vou colocar aqui no meio da minha base. Certo? Agora eu vou pegar a minha bolinha. Vou colocar aqui em cima também. Com muito cuidado pra ela não achatar. Daí ela fica assim, certo? Agora a gente vai deixar secar um pouquinho pra pegar uma firmeza aqui. Pra gente dar continuidade. Pronto. Agora que a nossa peça colou aqui direitinho, já secou um pouco, já para em pé sozinha. Vamos dar continuidade. Eu vou sovar mais essa massa cinza. Vou abrir um pedacinho. Coloco na mão, né? Faço a bolinha. E vou abrir um pedacinho. Ó, ela tá toda rachada aqui. Não sovei direito. Mas não tem problema, porque eu vou pegar do meio aqui. Vou tirar um. Como se fosse uma bolinha de massa, tá? Tirei uma bolinha. Meu cortador, você pode fazer uma bolinha mesmo. Vou achatar aqui. Porque eu vou colocar essa bolinha de massa em cima do nosso globo aqui. Daí eu vou colocar essa bolinha em cima do nosso globo. Daí eu vou pegar o restante de massa. Vou achatar também. Ó, vou sovar de novo. Porque ela não tá bem sovada. E essa eu nem preciso fazer a bolinha. Ó, o que eu vou fazer. Vou pegar um pedaço de massa. Depois que eu sovei, eu vou rolar fazendo a minhoquinha. Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vê a espessura aí que você gostaria, tá? Eu vou fazer mais grossinho um pouquinho que um palito de dente. Só um pouquinho. Depois eu vou cortar a pontinha. Pra gente cortar massa redonda sem amassar, você corta assim, ó. Rolando, tá? Aí ela não amassa. Cortei, né? A pontinha. Vou passar um pouquinho de cola. Vou grudar aqui, ó. Passar aqui embaixo. E aqui embaixo eu vou cortar novamente. Marquei aqui onde eu tenho que cortar. Corto rolando também. Verifico se tá ok. Ok. Pra mim é ok. E vamos colar. Passei um pouquinho de cola aqui. E vou colar outra ponta. Ajeita direitinho. Se ficar difícil pra você ajeitar, como é bem juntinho, bem pertinho também, você pode pegar a ajuda de um pincel assim, ó. E ajeitar com o pincel. Tá bom? Agora a gente vai pegar o pedacinho que tá aqui em cima. Ou que tá aqui. Pode ser esse aqui da minha alquinha que fizemos. Agora eu vou cortar um pedacinho pequenininho. Pra fazer o acabamento aqui. Faço uma leve depressãozinha aqui no topo, ó. Só pra encaixar bem. Faço um pouquinho de cola. Quando a cola sair. Saiu. E aí eu vou e colo um pedacinho aqui. Só pra dar o acabamento nessa peça. Assim. Daí, depois nós vamos fazer a pintura. Vamos esperar secar um pouco. Depois a gente vai pra pintura. O nosso globinho já tá mais durinho aqui. Já vai dar pra gente pintar. E aí eu separei algumas cores de tinta. Pra pintar. Mas são cores opcionais, tá? Você se baseia em algum mapa mundo pra poder pintar. Eu peguei aqui tinta baixa e tinta de tecido. Pra eu ter todas as cores que eu preciso. E aí eu vou me basear assim, ó. Pego o mapa mundo aberto, ó. E pinto mais ou menos o formato. Vamos lá? Vou começar aqui pelo desenho da África. É mais ou menos, tá gente? Não precisa ser detalhadinho, não. É só pra lembrar o país. Agora eu vou pra América do Sul. Opa, é rosa. E assim vai. Aí a gente vai pintando os demais. Ó. Pronto, finalizei. Agora eu vou deixar secar. Olha só, terminou. Já tá seco aqui. Aí aqui vocês podem pintar de fosco, de... Passar, envernizar de verniz fosco, tá bom? A não ser que vocês queiram fazer brilhoso. Também dá, mas... O melhor é fosco. Acho que fica mais ideal. E aí, gostaram? Se gostaram, então eu espero vocês no próximo vídeo. E nos anteriores também tem muito mais vídeos em miniatura. Tudo em miniatura, passo a passo. Um beijo e te aguardo. Um beijo e te aguardo.